Olá gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustanho e quando uma atriz é muito, muito premiada, muito famosa é se arriscar demais fazer um roteiro em um filme onde ela coloca a cara tapa pra falar sobre uma coisa que faz parte da família dela eu tô falando do filme que vai estrear nessa quinta-feira nos cinemas aqui do Brasil é um filme francês, você sabe que eu sou super fã de filmes franceses, sou fã de carteirinha mesmo e essa atriz eu acho ela sensacional, talvez eu fale o nome dela errado porque eu não sei francês e tem gente que se incomoda com isso Sandrine Kiberlan, acho que é assim, ela fez os filmes que eu já comentei até aqui no site, mas foi A Viagem do Meu Pai A Outra Mulher, Beck Nord, que é com Gilles Lelouch que eu adoro, enfim, ela já fez diversos, diversos filmes ela é premiadíssima com César e tal, com aquele prêmio né, César é o Oscar lá francês e ela agora vem contar uma história que é escrita por ela e que é inspirada na história da família dela porque ela é de família judaica e ela se inspirou na história da avó dela em Paris na Paris que é invadida no ano de 1942 pelas tropas nazistas aqui a gente vai conhecer a Irene, a Irene é uma personagem muito enigmática e que você pode achar que de repente quem não gosta de filmes franceses ou quem cai de paraquedas vai achar que é um filme né, que tem movimento, não o filme não tem exatamente movimento, mas ele tem uma sutilidade que é o que ganha o espectador ou pelo menos quem gosta de histórias do gênero e quem vai se identificar também com alguma história da família né, que teve que enfrentar, seja a segunda guerra ou outro momento crucial que mudou as suas vidas para sempre isso pode ser alguma crise né, ou alguma questão ali que tenha abalado a estrutura os sonhos dessa pessoa tenham tido que mudar de rumo e é exatamente isso que a Irene, essa personagem demora para te reconhecer ela é interpretada pela atriz Rebecca Marder, que ela está excelente no papel na Paris de 1942 ela é uma aspirante à atriz, ela está ali querendo passar para o conservatório e a vida dela é muito intensa, é uma jovem bonita, atraente, que está sempre ali com os namoricos e tal mas sempre pensando em realizar o seu grande sonho que é ser atriz e entrar para o conservatório acontece que há uma tropa nazista invadindo o país no meio do caminho e ainda que tenham mudanças e elas sejam sutis na história para o espectador dá uma angústia saber que aquele final ali não tem como ser feliz porque ela vai ter sim que adiar os sonhos ou talvez deixar de sonhar eu vou deixar para que vocês descubram obviamente o que acontece mas eu vou deixar aqui também a minha observação de que esse filme ele tem impacto na percepção de como a gente já sabe de que vai acontecer, mesmo que a gente não saiba o que vai acontecer com ela mas a gente sabe que aquilo ali que ela está achando que pela ingenuidade dela pode ser algo leve, que vai passar logo e gente, lembra toda vez que eu falo de filme sobre segunda guerra que a gente tem a visão de que, gente, por que aquela pessoa não fugiu? por que ela não saiu do país? por que ela ficou? porque as pessoas não tinham percepção do medo elas não tinham medo daquilo porque nunca acreditaram muitos não acreditaram que aquilo pudesse se transformar no que se transformou então, aquela ingenuidade em acreditar que não seria tão ruim assim foi sutilmente fazendo com que eles percebessem a mudança mas ainda assim não quisessem acreditar que a vida deles e de seus familiares mudassem para sempre a gente tem a família dela, a gente tem algum rapaz que se aproxima dela a gente tem a mudança na vida dela, não somente no teatro mas também no que ela precisa fazer andar com a estela no peito, não ir a determinados lugares ser olhada de um jeito que ela nunca tinha sido olhada foi uma moça tão bonita e admirada de repente era vista como algo, né? que não era ok, que era proibido que devia ser evitado esse filme é muito bom eu vou deixar aqui a minha nota de excelente para ele e vou indicar que vocês assistam no cinema ou que quem não puder esperar no streaming fica aqui a minha indicação então de A Garota Radiante que é um filme realmente, vou rimar com, impactante eu vou ficando por aqui, um beijo grande até o próximo vídeo pessoal, tchau, tchau